Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, meu povo! No vídeo de hoje, gente, vamos mostrar para vocês a inauguração... Diga aí, maridão! A inauguração da primeira etapa do Parque Ecológico aqui no Cedro. Em Vitória de Santo Antão, gente, mais conhecida como a Terra da Vitura. Vamos simbora, né? Que hoje vai ter inauguração. A gente mostrou para vocês aqui um vídeo mostrando como é que estava, né? O André ainda estava fazendo. Eu acredito que ainda não terminou, né? Por isso que ele falou a primeira etapa é hoje, né? Então pode ser que não terminou ainda, né? Mas já vai inaugurar hoje, tá certo, minha gente? Então vamos simbora com a gente. Se você for novo ou nova, não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo que isso é muito importante e compartilha com todos os amigos, viu? E vamos simbora! Aqui, ó, gente, logo na subidinha aqui do Cedro aqui em Vitória, tá certo? Já mostrou aqui até o Cedro para vocês também. Faz tanto tempo. E aqui, ó, a gente entra para poder ver o parque. O parque ecológico aqui na cidade de Vitória, que é o pontão. Ali é a entrada, né? Eu vou deixar um toquezinho para vocês, porque está tendo música, gente? Por conta de direitos de autores aqui no nosso canal, tá certo? No nosso vídeo, né? E aí E aí Ainda não finalizou, né? O que eu falei aí pra vocês, né? Aqui vai ser o quê? Será? É uma ponte, eu acho, né? Ah, então é. Aí ali é o quê? Banheiro, é? Hã? Tá aberto? Oi? Tá não? Eu acho que ali é banheiro. Centro de resíduos. Ah, não? Então é centro de resíduos. Ali, ó. Centro de resíduos, gente. Pronto, agora tá lá, né? Centro de resíduos. Olha. Todo iluminado. Vamos lá dar uma voltinha pra mostrar pra vocês, né? Como é que tá no momento aqui. Vai ficar muito grande, né não? Muito bom, gente. Vai ficar aqui, viu? Quando tiver tudo pronto mesmo. Ó. Ficar muito bom, Vitória. Tava precisando de um parque ecológico, né? Uma cidade grande. E tava precisando, né? Dessa área de lazer pra... Com as famílias, ver se divertir, os amigos. A final da semana vai ser cheia aqui, viu? É. Aqui, ó. Ainda tão... Plantaram as... As plantinhas, né? E aí, vizinha? Ai. Plantaram aqui as plantinhas. Tá vendo? Bem legal. E aí, eu vou andando pra mostrar mais pra vocês. Vou tentar mandar esse vídeo ainda hoje, gente. Hoje é dia 4 do 6. Não. Dia 4 do 7. De 2024. Amor, a gente vai por aqui, né? E depois volta por ali, né? É. Vocês tão andando com a gente também. Também. Mas falta bastante coisa ainda, viu, Jorge? Pra terminar, mas... Muita coisa pra ser feita. É, mas... Pelo menos tão fazendo, né, gente? Tô bem feliz com... Com... Esse parque ecológico aqui. Na cidade. Isso aqui pra caminhar à noite, correr. Então, assim, vai ser muito massa. Pézinho de manga, amor. O banheiro deve ser aqui, ó. É, o banheiro deve ser aqui. Acho que o prefeito vai vir também, né? Ainda é cedo. Vai dar 7 horas da noite. Ele vai vir, né? Por conta da inauguração, né? Primeira etapa. Olha. Será que ele já chegou? Rapaz, acabou de dizer que o prefeito chegou. O menino falou ali, né, Fê? Uhum. Que é o banheiro, será? Não. É, não? Deixa eu ver. É, parou! Bota a administração. Pelo rapaz que chegou! A administração aqui. A administração. Que massa. Boa noite. Boa noite. Bem iluminado. Caramba, vai ficar muito bom, né, não? É tudo prontinho, rapaz. Geralmente a segurança vai ter uma segurança boa também. Então. Gente, vai ficar muito bom isso aqui, viu? Grandão, rapaz. Tô muito feliz. Tô muito feliz, sério mesmo. Sem brincadeira. Ali é o quê? Quadra, é? É, quadra. Campo. O de lá é campinho também. Que massa. Tem vários campinhos. Tá vendo? Acho que cada área desse daí é de alguma coisa, né? Não. Skate, alguma coisa assim. Aí tão plantando bastante palmeiras também, né? Palmeiras. É palmeira. Caixa d'água. Se tu fizer assim, tu mostra mais. Porque tu fica assim, tu tá assim. É que eu tô mostrando acima ali, ó. A caixa d'água. A caixa d'água. Não dá nem pra ver. A caixa d'água, amor, ali, ó. Onde? Ali, ó. Caixa d'água. Gente, a caixa d'água ali, ó. Tem duas caixas d'água. Pronto. E aqui a gente vai andando. Tá grato. Ou sim, então. Fica andando. Tá ficando, né? Aqui vai até na beira rio. Tô vendo aqui também pela primeira vez, gente. Com vocês. Vai ter aqui umas cantinhas de lança. Que massa, velho. O Paulinho. Meu Deus do céu. Que massa, gente. Isso aqui vai ficar. Tá legal. Sério mesmo, viu? Isso aqui vai prontinho, rapaz. Parece que a gente tem outro lugar. Ela não tá nem pronta ainda, Jorge. Eu tô me sentindo como se tivesse em outro lugar. Porque eu tô me sentindo. Que não é aqui em Vitória. Ela tem muitas mudas, né? Então, muita árvore, né? Eles estão plantando também, né? Aqui é o sanitário. Aqui deve ser jardim também, ó. É, boa tudo. Tá vendo? Será que aqui agora é o sanitário? Tá, pra gente. Vê se, ó. Boa noite. Boa noite. Aqui, ó. É o sanitário. Tem o nome mesmo ali? Eu não tô enxergando, não. Aqui, ó. Sanitário. Tá legal. Tá vendo, gente? Muito bom. E essa parte aqui deve ser o quê? Pra correr, será? Mais árvores aqui, ó. Rápido, você fazer piquenique no final de semana aqui, ó. Não tem pra onde ir, rapaz. Isso aqui vai ficar muito massa. Rapaz. Rapaz. A pessoa anda no skate. Agora eu espero que tenha segurança, né? Vai ter, tem que ter. Espero que tenha segurança, gente. Tem que ter, porque... Sério mesmo. Se não tiver segurança nenhuma, nem venham. Nem piso o pé aqui. Mas vai ter. Vai ter gente tomando conta. Tem que ter. Provavelmente, tem que ter. Infelizmente, se deixar a mercê das pessoas, vira todo mundo livre. É. Então tem que ter alguém cuidando, né? Mesmo sendo feito pras pessoas, com dinheiro público, por dia, as pessoas não tomam conta. É verdade. Aí se ele mesmo não tomar conta, ele vai longe. É mais um passeiozinho aqui, mostrando pra vocês. Como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar, gente. Como é que tá no momento? A gente gravou de cima, né? Com o drone. Então assim. Eu ia estar mais iluminado. Não, eu não tô nem botando um telefone na minha cara, porque eu tô feito uma bestalhada. Você não tem noção. Assim, olhando e imaginando. Isso aqui, pronto. Isso aqui, o que será, hein? Será que vai ser área pra criança brincar? Pode ser. Essa parte aqui, ó. Pode ser. Não tem nenhuma praça ainda ficando ali, não. Que massa. A hora de seita é bem grande, né? É lá do outro lado, né, amor? É. Muito massa, gente. Olha, ó. Mais perto de... Isso aí é o quê? Palmeira também? Palmeira. Bastante palmeira, né? Aqui vai ser... Deve ser caju, não? Não. Nenhum desses é caju, não. Nenhum desses que tá sendo plantado ao redor. Acho que é fruta, não. Rapaz. Muito bom. Vai ficar muito bom. Show de bola. Show de bola. Isso aqui deve ser pra... Esse aqui a gente tá andando aqui deve ser pra correr, andar de bicicleta, será? Não, bicicleta eu acho... Creio eu que não. Que é... Porque aí vai ser um lugar de caminhada. O caminhada, né? É, precisa ser o caminhado. Agora tu vai correr, né, não? Vou. Já tô cansado. Quando essa aqui for liberado mesmo, eu não sei se já vai ser. Será que já vai ser? Eu acho que não, né? Não, hoje não. Eu acho que vai fechar e vai terminar. Ele tá mostrando que foi feito, ele tá mostrando que já foi feito, né? Aham. Ainda falta muita coisa ser feita ainda, né? É, falta muita coisa. Provavelmente ainda vai mais falar ainda. Uhum. A gente tá dando uma voltinha mesmo com vocês aqui, tentando mostrar o máximo que a gente puder. Aqui já tem o final de muro, parece. E é? Olha a cerca aqui. Ah, então aqui já é o final, já. É, aqui já é o final. É o final. Olha só, Leofão. A gente tá tentando dar a volta mesmo aqui com vocês. Pra mostrar bem direitinho, ó. Quando estiver tudo prontinho. Oxi. E aqui vai ser o que, amor? Tu tá vendo o nome aí? Só vim, bora dar uma olhada ali, porque... Vamos. Tá parecendo ser uns quiosques. Sim, que tu falou, não foi? Também. Porque tem do lado de lá, os quiosques que tá... Aham. Será? E aqui, ó. Mais plantinhas. Do jardim. Até porque as portas aqui são todas ali, né? As portas aqui são escritórias. Uma sala, de um lado, a sala do outro. Isso aí deve ser a administração também, né? Será? Da área. E aqui é a moda, skate, né? É. Eita, que massa. Vamos lá dar uma olhadinha. Agora a gente tem que ter cuidado pra pisar nas plantinhas. Vai. Vamos passar pra lá. Aqui, ó. Pronto. A gente passa. E vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Katie? Ela ficou longa, ó. As pistas. Não foi? Bem grandinha, não foi? Bem grandinha também. Ficou muito distante mesmo. Que gostoso. Você é pra bicicleta, pra andar bicicleta. Será, amor? Não, não. É bicicleta. Patins? Será patins também? Vamos. Qualquer coisa assim. De bicicleta, skate ou... Você acha que ia ser parado, não? É pista de skate. É pista de skate mesmo aqui, ó, gente. É patins. Aham. Bicicleta também. E aqui, o que será, hein? Tem não, dizendo não. Não tem não também, ó. Tem nenhuma prazinha de prazinha não. Muito bom. Tem as árvorezinhas. Ali é palmeira também, né? Não dá nem pra vocês verem de noite. Tá meio que escuro. Mas vai ser muito gostoso isso aqui depois de pronto, viu? Tudo que Vitória tava precisando, gente. Sério mesmo. Até tem uns vídeos que a gente fazia. que a gente fez aqui no zoológico aqui. Antigo zoológico aqui de Vitória. E o pessoal falava, né, que... Dois quiosquezinhos. O que faltava aqui era isso, né? Um... Um área legal, assim, pro pessoal curtir no final de semana. Reuni que a nossa irmã. Não é não? Sem ser só as praças, né? Aqui as pessoas se reuniam. É aí que é os quiosques, né, amor? Na frente. Aqui, ó, gente. As pessoas se reuniam aqui antigamente nos zoológicos. Era. Os zoológicos hoje não existem mais. Quem é das antigas sabe, né? Não tão antiga, né? Não. Das antigas mesmo. Das antigas mesmo. Já faz tempo. Eu acho que faz o quê? Uns 12 anos que fechou? 13. Por aí. Chega a sair? Cheguei aí, mas depois fechou. Não, então faz mais tempo. Tem quanto tempo que a gente tá casado? 14. Entrou pra 15 anos vai entrar agora, né? Mas 15 juntos, mas casado, 14. Então foi logo quando a gente casou. Oxe, então já foram uns 14 anos, amor. Foi logo quando a gente casou. Que eu fui. Eita, gota. Ali tem dizendo o que vai significar um quadrado desse, ó. Provavelmente as sementeiras. Olha, tem um campo de futebol. Tem? Do grande. Então, lá é o que a gente passou? Não, a gente passou de areia ali. E foi? Foi, aqui é o de campo mesmo, ó. De grama. E aqui é outro, ó. Não, aqui eu acho que são sementeiras. Como assim? Essas áreas no meio aí. Vai ser onde vai ser plantadas mudas pra ser colocadas no local. Vai ser um parque, não vai ser um parque ecológico? Aham. Então vai ser cheio de mudas, né, minha? Olha, ali é o que, amor, o passarinho, é? É. Aí você não vai ver, não, minha filha? Dá pra ver mesmo, não, é? Vamos dar uma olhadinha aqui. Viveiros de mudas aí, não disse? Ai, que massa. São viveiros pra ter mudas, pra poder plantar. Vamos dar uma olhadinha. Eu tô plantando já, tem coisa nenhuma, não. É, aquele que eu tô plantando, né? Então, o que ele inaugurou hoje, foi hoje, inaugurado hoje, é a primeira etapa. Então, já foi inaugurado já, então. Não entendi. Porque ele tava mostrando, então foi em outro canto, a arena. Foi a arena que foi inaugurada, né? É o corpo. Arena Vitória, foi? É aquele lá de... Então, na Arena Vitória, não, o nome? Do lado, fizeram uma creche, não foi? Que a gente passou lá, tava cheio de mato. O campo. É grandão. Grande paladela. Enorme. Mãe tiver pronto. Muito bom. Essa área aqui, amor, também, ó. Será que eles vão fazer alguma coisa? Vai ser tudo, deixa. Olha isso. Vai ser conseguindo umas coisas. Dá nem pra vocês verem, mas é bem grande essa área aqui, ó. É, o rio passa já lá, ó. E pra lá já é Jardim Piranga, né? A gente tava gravando aqui, aí você saiu correndo, não foi? Pra ver a gente? Foi, Lucivânia. Ô meu Deus, Lucivânia é teu nome? É. Gente, ela é inscrita do canal, acompanha a gente também aqui, olha. Como é que eu saí dormindo no meio do bato, pra vir, ó? Minha? Você é cobra. Ah, não era? Ela tava falando dos nossos vídeos lá no minicídio, gente. Foi de mim passado. É. Foi de mim passado. Mas muito obrigada pelo teu carinho. Vim sim, mulher. Vai fumar ali? A gente sempre que tá vendo ela em algum lugar, né, amiga? E nunca apareceu, nunca não. Agora apareceu ela. É o mesmo, gente. O carinho de vocês, assim, é surreal com a gente, quando a gente encontra vocês. E essa inscrita, ela é muito querida. Ela acompanha a gente há um bom tempo. Ela vinha correndo. Ela vinha correndo, chega, tava ofegando. Flavinha, Flavinha. É a bichinha. Mas é isso, eu fico muito feliz aí com o carinho de vocês. Sempre quando vocês encontram a gente em algum lugar. E ela acompanha, viu, gente? Ela acompanha mesmo, ela fala todos os vídeos. Falou até do sítio, que a gente dormiu no sítio. É, pra quem não sabe, gente, a gente tá com uma chacra que eu chamo de mini-sítio lá na barragem de Itapacurá, aqui mesmo em Pernambuco. O rapaz até hoje foi lá na loja e perguntou. Mas, rapaz, pegaram uma areazinha lá na barragem e foi. Eu pensei, mas rapaz, tá bom lá. Foi quem foi? Sincero foi? Não, foi outro rapaz, chegou lá passando. Falou hoje. Então, gente, pra quem não viu os vídeos, tá certo. Vou deixar uma tela final pra vocês. Tá bem legal. Lá a gente mostra um pouco das nossas aventuras. Tá indo, ó, um pouquinho. É que a gente virou o que agora? A gente virou o que agora? Diga o que foi que a gente virou. A gente virou o que agora? Como é o nome que eu falo? Agricultor. Agora vai, agora vai, viu? Cuida, Brasil. Agricultor com mil e trezentos metros quadrados de terra. Tem nada não. Virei agricultora agora. Agora até mudinha. Vou fazer, mudinha, viu? As mudinhas. Vou fazer e vou mostrar aí no canal pra vocês também. Agricultora de jardim. E é sobre isso. Deixa ela plantando os milhinhos dela. Ela plantando os milhinhos felizes da vida. Ah, menino. Olha as coisas simples que deixam a gente feliz, né, minha gente? Mas, menino. O prefeito já tá ali fazendo a inauguração, ó. Aqui é a quadra. A gente já tá no finalzinho da quadra aqui, ó. O campo. O campo de futebol. Isso mesmo. O campo, ele é bem grande, né? Então, ali na frente, logo quando a gente entrou, é banheiro mesmo. Ah, não. Banheiro aqui, pra mim. Ah, isso aqui. Ah, certo. É outro banheiro aqui, ó, gente. Então, vamos embora. E é isso, minha gente. Quando vocês veem a gente por aí, não tenha vergonha, não. Chegue perto e fale com a gente, viu? Ah, vem lá, viu, você. E é sobre isso. Aqui, os sanitarios. Lá na frente tem aqueles jogos, né? Aham. Aqui, eu acho que é dois masculinos, ali, ó, dentro, ó. Deixa eu entrar. Aqui é o que? Feminino, né? Dois masculinos. Vê qual é feminino e masculino. Pra eu mostrar ao pessoal como é. Deixa eu ver aqui, gente. Qual é o masculino e o masculino. Qual é o feminino e qual é o masculino? Esse é o feminino e o masculino. Não sei. Não vou usar, não. Não. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Banheiro, aí tem três. Tem três partezinhas assim, ó. Tá vendo? Ainda não tá liberado pra usar. Tá vendo? Vem ajeitadinho, ó. Aí tem três filhas. Do outro lado? É desse lado e do outro. Ah, vem que massa. É feminino. Aham. E do outro lado também é feminino, é? É aqui também, Jorge? Aqui do outro lado é feminino? É. Aí aqui também, ó, gente. É feminino. Aí feminino e masculino, tá vendo? Pronto. É de um lado e do outro. Pronto. E vamos seguindo. Ó, o prefeito já chegou. Vamos andar mais um pouquinho, porque a gente sabe das coisas, né? Aqui, ó. Foi muito bom. Os pessoal ali passam aqui, mas a gente vai ligar e lá. Os caras ali gritando. Ah, um desses pessoal que tá ali passando. Vamos dar outra chau. Dá chau aí pro canal! E aí, ó, o sapinho, ó, o sapinho. Olha, escuta. Não, não é, não é, não é, não é? Quem gosta é a Nina, né, do sapo, né? Eu. Quem gosta é a Nina. Nina corre... Como é? Dez léguas. Dez léguas. Dez léguas. Dez sapo. E é isso, gente. A gente ainda tá molho ainda aqui. Será? Misericórdia, a gente tá andando, será? Não, não é. Acho que não. Não, senão tá... Tá brilhoso, né? Só tá, não. Tá seco. Eu acho que tá seco já. Vamos lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lá, vamos lá, né, gente. Aqui a gente já tá saindo, aqui na frente. Dá pra ver? Dá pra ver? Na velha de costa. Dá pra ver. Um arrodeando, um arrodeando, gente. Vamos chegar mais pertinho. Tem bastante gente já por aqui, ó. Beleza, pessoalzinho? Tranquilo, obrigado. Esse é o nosso prefeito. Esse é o cara que cuida da gente. Esse é o cara que cuida da saúde da gente. Esse é o cara que cuida da cidade da gente. Vamos aplaudir o nosso prefeito, Paulo Roberto Leite de Arruda. Amigas e amigos, boa noite. Agradecendo a Deus pelo momento, por esse sonho que vem se tornando realidade, a implantação do Parque do Cedro, que tem o nome de um grande pernambucano, de um grande brasileiro, o governador Marco Antônio de Oliveira, Marco Antônio de Oliveira e que a família nos honrou com a permissão da colocação do nome do doutor Marco Antônio Maciel como o nome do Parque do Centro. Mas, olha, todas as pessoas já falaram aqui, falaram os vereadores, secretários, engenheiros, arquitetos, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal. Eu quero resumir tudo isso agradecendo a vocês. Agradecer de coração o trabalho que toda a cidade da Vitória de Santo Antão está fazendo em cada área. Quando o deputado Joaquim Lira, quando o vice-prefeito Edmo, falaram aqui das dificuldades, minha gente, foram grandes as dificuldades. Você saber de um sonho, eu tenho os vídeos chegando aqui, não tinha nada. E a gente sonhando em fazer aquilo, depois de liberado, para a ordem de serviço, para que a gente pudesse caminhar, a gente receber a notícia que essas forças ocultas, essas pessoas que realmente não amam a nossa cidade, trabalharam para que o recurso não fosse liberado. E a gente tem que fazer justiça. A gente tem que fazer justiça porque o governador do Estado, à época, o governador Paulo Câmara, mesmo o Paulo Roberto não sendo do partido, do governador, mas o governador viu que não se governa se governa para o partido, se governa para o povo de Pernambuco. E ele foi uma pessoa de discernimento. Ele foi uma pessoa técnica, ele foi uma pessoa que, como o Joaquim falou, quando, na primeira oportunidade que teve comigo, eu fiz um pedido junto com o deputado, com a deputada, que não era ainda nem deputada, certo? junto com o vice-prefeito, com todo mundo que participa, pensando no futuro, pensando no que a gente ia realmente poder fazer para as futuras gerações na vitória de Santo Andal. Devo registrar também que, com o passado tempo, foi a substituição do governo e nós continuamos com o Estado de Pernambuco, com o governo do Estado dando o apoio para a finalização desta etapa que estamos entregando agora, que é a iluminação. E aqui a gente está no Cedro, num bairro que vai receber 492, ou 98, quase 500 unidades de apartamentos aqui, nesta comunidade, e com certeza será o bairro do Cedro. E eu quero receber aqui o do Correia, cadê o Correia? Correia Neto que está aqui, Correia Neto que está aqui, foi, e aos dois ou três dias eu fiz um spoiler, quer dizer, eu mostrei aqui, eu dei uma amostra grátis, eu mostrei um tiquinho do que ia ser isso aqui, eu disse, eu vou dar uma dica do que vai ser, e fiz uma solicitação de que se tivesse uma pessoa que pudesse fazer uma doação de uma planta de Cedro, que é o nome daqui, essa planta que fica gigante, certo? E procurasse dar essa planta para a gente, na primeira etapa, fazer o plantio dela aqui, junto com toda a sociedade vitoriense que a gente vai fazer. Mas essa é uma planta da nossa mata atlântica, né? E que o Correia Neto, como bom vitoriense, andou muito para poder conseguir isso, foi no litoral, foi na mata sul, na mata norte, foi lá para uma Grécia e conseguiu essa daí. Mas já está garantindo que a gente vai ter uma muito maior para que a gente, essa vai crescer, não vai ficar tão grande, vai ficar tão bonita, e a gente vai receber também outras mudas de Cedro. Aqui no Cedro, eu quero falar para todos vocês que estão aqui. Aqui no Cedro, nós estamos preservando a mata atlântica. Aqui no Cedro, nós estamos preservando o nosso bioma. Aqui no Cedro, a gente tem a área da educação, a gente tem a área da botânica, a gente tem aqui ao lado mais seis hectares, se não me engano, se não me falha a memória, que é o nosso jardim botânico, que vai ser interligado, anexo a esse parque ecológico. Aqui no Cedro, nesse nosso parque, nós temos trilha, nós temos área para piquenique, nós temos vegetação e árvores da mata atlântica, como bordão de velho, que a gente vai ter aí para as pessoas poder sentar e fazer o seu piquenique. Aqui no Cedro, no centro da cidade, numa área urbana, nós como vitoriense podemos dizer, com certeza, nós temos o maior equipamento parque urbano do estado de Pernambuco sendo implantado e será implantado quando da inauguração. Mas hoje, a gente veio para fazer essa plantação, para que o vitoriense veja o que a gente tem de área, para que dê uma olhada, óbvio que ninguém vai estar andando na trilha, ninguém vai estar lá na lagoa, nem vai estar na nossa cachoeira, mas vai poder andar, vai poder ver o plantio, porque quando for o dia da inauguração deste parque ecológico, com certeza, o nosso Cedro já estará diferente, já está plantado. Tem uma pessoa aqui em Vitória, o ex-prefeito Elia Lira, que por motivo de saúde, que veja, não está doente não, mas é porque está se preparando, está se preservando aí, todo mundo pega uma gripezinha, não está nesse momento aqui, mas ele diz sempre que quando se planta uma boa semente, você tem bons frutos. E essa é a semente que Vitória de Santo Antão plantou, plantou a semente do desenvolvimento, plantou a semente da união, plantou a semente do amor, plantou a semente daqueles que querem trabalhar com Vitória de Santo Antão e que não mede esforço, assim como fizeram os vereadores quando aprovaram o Finiza para Vitória de Santo Antão, a bancada que aprovou o Finiza, assim fez os secretários e fizeram todos os secretários que trabalham diuturnamente, assim faz a deputada Isa Ruda, assim faz o deputado Joaquim Lira, assim faz também outros parlamentares que a nível federal e a nível estadual possam ajudar a Vitória de Santo Antão e a gente também agradece. Mas eu quero agradecer de uma forma especial aos nossos arquitetos, aos nossos engenheiros, aos nossos pedreiros, aos nossos serventes, aos nossos vigilantes, às pessoas que estiveram aqui na máquina, às pessoas que fizeram a maior macro-drenagem que se tem em Vitória de Santo Antão, é dentro desse parque ecológico, aqui a gente tem macro e micro-drenagem, porque não adiantava fazer um parque como esse e você não ter o escoamento da água como seria para ser feito. Mas eu quero parabenizar também a empresa que ganhou a licitação para realizar essa obra que é a Avante. É Avante. A Avante ela tem o nome de dizer Avante porque ela esteve no período da chuva, ela esteve no período das dificuldades que implantaram para esta obra com o recurso sem estar liberado e a prefeitura com os recursos próprios dizendo a gente vai tocar e vamos tocar de mãos dadas. E vocês abraçaram, vocês deram as mãos e vocês disseram na data do dia 4 a gente entrega a primeira etapa que é uma primeira etapa com quase 90% do parque concluído mas eles fizeram isso e a gente graças a Deus tem a satisfação de dizer as empresas que trabalham aqui em Vitória ficam revestidas desse mesmo sentimento de pertencimento desse mesmo sentimento de amor e quando as pessoas trabalham e olham eu vou dizer um negócio a vocês aqui aqui eu vou conversar trabalhar comigo até na área privada na área pública é em casa em qualquer lugar é bem complicado porque eu já duro pouco não é porque é falta de sono não é porque é um ritmo mesmo e eu vou e estou aqui no domingo eu estou com Falte aqui eu estou com Wilson eu estou com Guilherme eu estou com Rodrigo eu estou com Milena com Marco com Darlan com todo com o seu João com o seu Manuel os pedreiros que tem aqui Sostenes cadê Sostenes está ele ali Sostenes com o nosso querido Cláudio que tem afinal de contas com toda a equipe que trabalha que tem dedicação a equipe da prefeitura e esse pessoal parece que quanto eu mais cobro mas eles fazem rapaz não dá tempo nem eu cobrar porque quando eu chego para falar o pessoal está ali agora como é Isa disse quando pensa que está terminando aí a gente inventa outra coisa e vai para o outro e vai todo mundo dando a mão vai correndo vai trabalhando aí agora eu quero dizer a vocês a nossa imagem é sempre vendida lá fora é transmitida lá fora porque a gente também tem uma equipe uma equipe que trabalha mostrando a cidade da vitória de Santo Antão é a comunicação e eu quero parabenizar aqui em nome do secretário de Jauma parabenizar de Laís a Danilo Danilo vai ter eu queria que alguém pegasse aí o o nosso Danilo viesse até aqui porque Danilo ele é é é é múlti ele trabalha em vários setores comigo e eu estou convidando Danilo para a partir de agora não ser só cinegrafista mas também ser meu segurança é uma fortaleza é um cara que está ali banhando de tarde de noite junto com a gente junto com o Laís Laís correndo de um lado para o outro é Roberto nosso Sebastião é o filho Cléber todo o grupo trabalhando parabéns a todos vocês muito obrigado vamos entrar agora minha gente olha não olhe muita coisa não porque a parte de paisagismo vai ficar linda a gente está começando a plantar tudo aí a equipe a parte de jardinagem a parte de iluminação a parte de piso enfim é um equipamento de qualidade padrão vitória de Santo Antão porque se você quer ter um padrão de qualidade esse padrão também é vitória de Santo Antão porque a gente tem que valorizar o que é nosso eu vou pedir para o dono fazer uma imagem aérea respeitada a natureza agradecer ao padre Paulo Roberto que está aqui do Cedro certo nosso amigo que a gente sempre chama como padre há mais de 30 anos a gente vem aqui nesse texto a nossa amiga Verinha que está ali a Jair o Cefi a todos que aqui colaboram a todos que participam eu tenho o nosso amigo aqui rapaz estou esquecendo o nome Cristiano que anda comigo vem aqui pensa de um lado pensa do outro parabéns a todos vocês parabéns a vitória de Santo Antão vamos entrar as catracas ainda não foram colocadas para que a gente possa depois registrar as pessoas para dar tranquilidade vocês vão ver aí equipamentos sanitários lanchonetes enfim área de lazer de educação área botânica área de anfiteatro área para caminhar o oito do infinito mostrando aí essa união de todos os vitorienses com relação a esse parque que é o nosso parque ecológico e vamos de imagens aéreas meu povo mostrando para vocês de cima como é que está o parque ecológico no cedro tá certo quem quiser ver o discurso completo de toda a equipe do prefeito Paulo Roberto gente tem o vídeo anterior vou deixar na tela final para vocês tá certo também eu não posso esquecer de falar para vocês que o parque ainda não foi aberto gente foi só a primeira etapa para mostrar como é que estava e também mostrar que está todo iluminado tá certo a estrutura da área gente conta com pista de cooper de bicicleta e de skate viveiros de mudas parque infantil quadras campos áreas de trilhas e piquenique lagos entre outros ou seja quando isso estiver pronto gente vai ser muito bom não é não meu povo eu tô vai ser ela é ela ela pública ela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o vídeo de hoje foi esse meu povo Eu espero muito muito que vocês tenham gostado do vídeo Não sai daí gente sem se inscrever se não for inscrito Curte o vídeo que isso é muito importante para o crescimento do canal E deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo viu Um grande beijo Fiquem com Deus e tchau 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 Tchau